Boa tarde a vós da Marcha Pucada. Ara Sibeli Fraga, localizada em Silombia, Sergipe, faz um vídeo deste belo garanhão, o Amuleto do Pino. Amuleto do Pino é um garanhão com 51 meses de idade, registrado no Mangalaga Marchador, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. É show, papai. Diferente, não. Estranho. Boa tarde, amantes da Marcha Pucada. Ara Sibeli Fraga, localizada em Silombia, Sergipe, faz o primeiro vídeo deste belo garanhão, o Amuleto do Pino. Amuleto do Pino é um garanhão registrado no Mangalaga Marchador, com 51 meses de idade, um verdadeiro cavalo de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Esse não é diferente não, viu? Esse é estranho. É show, papai.